Antes de mais nada, é um privilégio estar entre vocês, acho que é uma casa que tem sido a sede de debates democráticos e nesse sentido é que eu reitero esse privilégio estar aqui com vocês. Evidentemente que a posição do Estado de São Paulo na solução da guerra fiscal tem sido uma posição de busca institucional de um quadro melhor para o país, buscando a solução para problemas de ordem econômica, de segurança jurídica e também do próprio desenvolvimento do nosso país. Toda vez que comentamos isso, sabemos que às vezes as perguntas claras, clássicas, são no sentido de saber quais são os reflexos para o Estado de São Paulo em relação a essa reforma. Principalmente quando nós, tendo um perfil de Estado eminentemente exportador líquido para os outros Estados, no momento que nós falamos de defesa de redução de alíquotas interestaduais, nós temos o resultado contrário ao próprio Estado, porque nós vamos ter perdas. Essas perdas podem ser compensadas com a melhoria de quadro geral da economia e o próprio ambiente institucional que nós vivemos. Então, é nesse sentido que nós temos defendido de maneira veemente a solução da guerra fiscal, ainda que com um custo bastante elevado. Comparativamente, o custo atual é tido como o maior para o nosso Estado, para o nosso país e, portanto, a balança pesa em favor da solução negociada da saída dessa crise. Essa crise da guerra fiscal tem tudo a ver com a lei de responsabilidade fiscal. Ouvindo aqui o ministro Martos falando, nós começamos a refletir quanto aos aspectos da guerra fiscal. Ela tem renúncia de receita clássica. Essa renúncia de receita leva ao desatendimento da lei de responsabilidade fiscal. Isso não é visto? Não sei. Eu acredito que, na verdade, são usados estratagemas para se justificar o não cumprimento do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal. Foi mencionado agora, inclusive, pelo Tostes. Esse artigo, como vocês sabem, exige que, para toda a renúncia fiscal, ou mais, classicamente, uma classificação mais adequada, sob o aspecto até acadêmico, nós estaríamos falando de gastos tributários, que os gastos tributários sejam compensados através de outras medidas que não afetem a execução da lei orçamentária. E o que nós percebemos é um estratagema da maioria dos estados, no momento que concedem o benefício, usarem o argumento de que a receita não existe. Portanto, ao se conceder uma renúncia de uma receita que ainda não existe, nós não estaríamos ferindo o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal. Mais claramente falando, nós temos uma atividade que não existe no Estado, então, ao atrair aquela atividade para o Estado, nós teremos uma receita menor do que aquela que seria a potencial, que seria a tradicional, mas, mesmo assim, será um aumento de receita marginal. Portanto, nós não teríamos aí a ofensa ao artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal. Evidentemente que é uma leitura e aí entram todas as interpretações possíveis. Mas, não me lembro, salvo uma ou outra posição mais firme da Secretaria do Tesouro Nacional, através de pareceres, dizendo que esses benefícios ferem a lei de responsabilidade fiscal, um ou outro tribunal de contas que, às vezes, chama a atenção, faz um apontamento nas contas estaduais acerca do assunto, mas que, logo em seguida, esse assunto morre e nós não temos a efetiva responsabilização de quem está concedendo benefício nessas condições, aí desarticulando todo o equilíbrio fiscal. Nós sabemos, por exemplo, que os Estados que estão concedendo benefícios fiscais hoje estão vivendo crises financeiras muito maiores do que outros. nós temos, inclusive, até mesmo uma generalização. Praticamente todos os Estados hoje praticam a guerra fiscal. Todos eles concedem benefícios sem autorização do CONFAS. E falo também por São Paulo. Nós também fazemos isso. É evidente que temos uma legislação que diz que podemos fazer ou conceder um benefício reativo, aquele destinado a compensar um desequilíbrio desequilíbrio que foi provocado por benefício dado por outro Estado. Mas nós sabemos, evidentemente, que isso também pode ser questionado. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já trouxe até um entendimento, numa DIN julgada em junho de 2011, o entendimento de que nós não poderíamos assim fazer. Minto. Não foi em junho de 2011, não. Foi na DIN dos tablets, se não me falo a memória, uma briga que nós temos com o Estado do Amazonas, especificamente. Foi numa outra data, acho que foi em 2012 ou 2013 que saiu esse julgamento, dando a clareza de que um artigo da nossa lei não poderia ser interpretado da maneira como vínhamos fazendo, que levaria efetivamente à guerra fiscal. Mesmo o benefício reativo não é aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Essa DIN ainda não transitou em julgados. Tem lá embargos de declaração, mas, evidentemente, no momento que ela for julgada em definitivo, nós teremos aí uma dificuldade muito grande para lidar com esses benefícios, mesmo esses reativos. Nós temos, inclusive, um grande problema no convênio 70. O convênio 70, como lembrou o Tostes, tem uma cláusula que diz claramente o seguinte, que a produção de efeitos do convênio condiciona-se à aprovação de lei complementar que afaste possíveis restrições decorrentes do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal, mencionar, na verdade, a lei complementar 101 de 2000, que possam comprometer a implementação deste convênio. Portanto, os próprios estados já escreveram no convênio 70 que é uma condicionante a edição de uma lei que afaste as restrições do artigo 14, porque está se fazendo aí uma remissão. A remissão é um dos tipos, remissão e anistia, né? É um dos tipos que está lá mencionado no artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal. Além disso, também a própria reinstituição dos benefícios, ou seja, a autorização para que eles vigorem no período de transição também é um benefício fiscal. E, de toda forma, então, os estados já prevendo as dificuldades que poderiam ter com tribunais de contas ou com órgãos de controle, já escreveram lá que seria necessária uma lei que afastasse as restrições da lei de responsabilidade fiscal. Evidentemente, nós estamos diante de um cenário em que nós precisamos aí ter soluções radicais. O afastamento das exposições do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal para efeito da chamada convalidação da guerra fiscal é algo absolutamente essencial, sob pena de nós continuarmos presos nessa armadilha ou, então, se ter um quadro institucional de julgamento de inconstitucionalidade, de cobranças pretéritas. E todos vocês sabem que nós temos aí um passivo praticamente inadministrável em termos de benefícios de guerra fiscal irregular dados por todos os estados. Fala-se aí na casa de centenas de bilhões de reais. Eu nem me atrevo a fazer projeções, mas já ouvi alguma coisa de 300 bilhões de reais de passivos que poderiam surgir no caso de uma edição, por exemplo, da súmula vinculante 69. A gente vai passar um pouquinho por ela. Mas, feito esse preâmbulo, apenas para fazer o link com o tema de hoje, que é o tema da lei de responsabilidade fiscal, eu passo, então, a fazer alguns comentários a vocês acerca desses... dos dois outros ambientes onde estão sendo discutidas as questões federativas inerentes à guerra fiscal. O CONFAS já passou todo o cenário para vocês, mas nós temos dois outros grandes pontos. Nós temos o Congresso Nacional atuando na matéria e nós temos o Supremo Tribunal Federal também atuando na matéria. E ele pediu que a gente pudesse, então, tratar disso. Se eu pedir licença a vocês, para falar em pé, principalmente porque fica mais fácil fazer a apresentação. Muito bem. Nós vamos falar primeiro do PLS 130-2014. Atualmente, ele está tramitando na Câmara sobre o número de PLP 54-2015. O contexto desse PLS, ele veio justamente no contexto da reforma do ICMS, que foi proposta pelo governo federal no final de 2012, início de 2013, e envolvia necessariamente, então, alíquotas interestaduais, como mencionou o TOS, uma tentativa de redução das alíquotas interestaduais para permitir que se retire o combustível da guerra fiscal, que é a alíquota interestadual, os fundos de compensação de perdas e o fundo de desenvolvimento regional, com as características que o TOS já mencionou, e a dívida com a União e o CONFAS. Eles estavam veiculados, as alíquotas no PRS 1-2013, os fundos de compensação na medida provisória 599, que já perdeu o seu efeito, e a dívida com a União e o quórum do CONFAS para decidir a solução da guerra fiscal, estavam no PLP 238. Apenas como um cenário, as alíquotas a gente vai falar mais claramente, o fundo de compensação TOS comentou um pouquinho, já temos três iniciativas parlamentares que tentam substituir os dispositivos da MP 599, mas todos eles com certos defeitos. Primeiro, fala-se de vício de iniciativa no PLS 106 e também no caso da PEC, que tenta reproduzir os dados de fundos e alíquotas na Constituição, é algo absolutamente teratológico. Acho que não temos nem condição de defender isso, porque seria um absurdo nós termos na própria Constituição a definição de alíquotas interestaduais com o grau de exceções que está estabelecido aqui. Então, parece que assim é algo que não deveria prevalecer, em hipótese alguma, seria essa ideia da PEC. Em relação à dívida da União, os indexadores da dívida com a União e a unanimidade do CONFAS, os temas foram separados, passou apenas a parte inerente aos indexadores da dívida, como vocês sabem, agora tem um outro dispositivo tentando fazer com que a regulamentação saia mais rapidamente, mas o 238 acabou se transformando na lei complementar que trata da dívida. Nós não vamos entrar nisso, evidentemente. Muito bem. Bom, a reforma foi adiada. Em um determinado momento, a âncora da reforma era a redução das alíquotas interestaduais e os fundos de compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Com a deterioração do quadro fiscal da União, evidentemente a União retirou todo o seu apoio em relação à questão dos gastos envolvidos nisso. Não é difícil a gente imaginar por quê. O Fundo de Compensação de Perdas tratava inicialmente de perdas de 8 bilhões por ano e funcionaria por um período de 20 anos. Então, se nós fizéssemos um cálculo raso, nós teríamos 160 bilhões de reais somente com o Fundo de Compensação de Perdas da Guerra Fiscal. Além disso, nós temos o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele está medido em 296 bilhões também por 20 anos. Então, uma conta simples aqui, nós chegaríamos quase a meio trilhão de reais o custo para a União em relação a esses dois fundos que seriam os garantidores, digamos, da reforma do ICMS. É lógico que nós temos aqui o Fundo de Desenvolvimento Regional, já é uma obrigação constitucional da União. Ela disse que já faz esse tipo de desenvolvimento regional por outros mecanismos, mas os estados estavam querendo justamente que esse Fundo de Desenvolvimento Regional servisse para atrair as empresas para os seus territórios. Na visão atual do ministro Levi, me parece muito sensata, já se trabalha em algo diferente. O Fundo de Desenvolvimento Regional é para aplicação em obras de infraestrutura que possam ser indutoras da produção em determinado estado e não a concessão de benefícios, ou não a concessão de financiamentos para as empresas. Então, aqui nós já temos uma mudança bastante importante que vai ser objeto de maiores debates nos próximos meses. Acreditamos que agora, no mês de maio, seja um mês estudado para isso. A lei, a renegociação da dívida foi definida e a deliberação do CONFAS migrou lá para o PLS 130, que nós vamos falar um pouquinho dele um pouco à frente aqui. Qual é o conteúdo do PLS 130, hoje, PLP 54-2015? Ele trata da relativização do quórum do CONFAS. Ao invés do CONFAS deliberar sob unanimidade, nesses casos ele poderá deliberar com o quórum mínimo de dois terços das unidades federadas, total, e mais um terço por região. Então, nós pegamos as cinco regiões do país e nós teríamos que ter, então, combinados esses dois quórums mínimos aqui para fazer, aprovar um convênio nessas condições. A finalidade seria justamente tratar o legado, esse convênio serviria exclusivamente para remissão e anistia dos benefícios regulares e também trata da sua reinstituição, por um prazo máximo de 15 anos. Existem até discussões que já começam a ser feitas no âmbito jurídico, se poderia um projeto de lei estipular condições para que o CONFAS observasse na estipulação do fim da guerra fiscal. Então, aqui nós poderíamos ter muitos enfrentamentos. Se era impossível, juridicamente falando, fazer uma lei complementar que concedesse ela própria à remissão dos benefícios fiscais, também aqui haveria, no mínimo, uma irregularidade, ao tentar se colocar condições para o CONFAS funcionar. No entanto, foram repetidas no PLS 130 exatamente as mesmas condições que constam no convênio 70, exceto em dois pontos. Foi incluído no PLS duas emendas aprovadas no plenário do Senado, uma delas dizendo que lei do Estado de origem pode conceder a remissão dos débitos fiscais que ocorrem no Estado de destino. Então, evidentemente, aqui nós temos algo que pode ser questionado por inconstitucionalidade, com muita tranquilidade. Esse dispositivo me parece que não teria, assim, muita chance de sobreviver. Não foi falta de alerta de todos os secretários de Fazenda aos senadores no momento que fizeram a votação. Contudo, não houve atendimento a todos os reclamos dos secretários de Fazenda, dizendo que esse dispositivo, da forma como ele estava, ele não deveria prevalecer. Mas está lá e é, de fato, um ponto que acreditamos que possa ser objeto de aperfeiçoamento na Câmara dos Deputados. Também foi estabelecida uma sobrevida dos benefícios comerciais, ou seja, aquela transição ao que o Tosse se referia, de ao invés de três anos, como está no convênio 70, por cinco anos. Há também uma expectativa dos senadores que defenderam essa emenda de que, na Câmara dos Deputados, isso possa ser trazido para três anos e o próprio CONFAS já delineou, já trabalhou nessa linha. Portanto, a gente acredita que aqui talvez a gente tenha uma convergência para três anos. Essas emendas, de fato, elas são bastante, digamos, exasperadoras, ou seja, que enfrentam de fato o CONFAS e toda a opinião que o CONFAS vinha dando no andamento dessa matéria. Mas eu diria que talvez o principal ponto de oposição dos secretários da Fazenda ao PLS-130, hoje PLP-54, é justamente o tratamento isolado da convalidação. Ou seja, esquece os outros dois pilares essenciais que foram mencionados pelo Tosse, que é a redução das alíquotas interestaduais, que se retira o combustível da guerra fiscal, e também a instituição dos fundos que possam, digamos, de alguma maneira, equilibrar as perdas dos estados que tiverem a redução das alíquotas como fato que derrube as suas receitas, e também o Fundo de Desenvolvimento Regional, que seria, digamos, uma contrapartida que os estados exigem para fazer o acordo de solução da guerra fiscal. Então, esse é um problema que nós temos no PLS-130. Contudo, o que tem se feito no âmbito do CONFAS é trabalhar o máximo possível o próprio Ministério da Fazenda, e o ministro, como disse o secretário Tosse, está diretamente vinculado nesse trabalho, diretamente empenhado nesse trabalho, é tentar conseguir a unanimidade a todo custo no convênio 70, chamado convênio 70, certamente terá outro número quando for editado, que aí nós teríamos simplesmente uma perda completa de objeto do PLS-130 e todas as ameaças que ele hoje traz. Então, de alguma maneira, a matéria, caminhando no Congresso Nacional dessa maneira, acaba levando os estados a fazerem um esforço extraordinário para tentar resolver, por unanimidade, a questão do convênio 70. Bem, esse é um quadro em relação ao PLS, ao PLP 54-2015. Muito bem, PSV-69, aí o ambiente lá no Supremo Tribunal Federal. Como vocês sabem, nós temos uma proposta de súmula vinculante, número 69, de 2012, que foi apresentada por iniciativa do ministro Gilmar Mendes. Ele reitera o entendimento, o que tem como precedente aqui? Tem o reiterado entendimento da corte acerca da inconstitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos sem amparo no CONFAS, ou seja, feito de maneira unilateral. São inúmeros os precedentes. A leitura que o Congresso está fazendo justamente dessa proposta de súmula vinculante e o caminhar acelerado que ela está tendo é justamente de uma ameaça, representando uma ameaça, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal se manifestar da maneira como vem se manifestando acerca da inconstitucionalidade dos benefícios concedidos de maneira unilateral, nós teremos a necessidade de ter uma legislação que resolva esse problema, porque não é concebível que se tente fazer cobrança de débitos pretéritos da guerra fiscal, justamente pelos altos valores e pelo caos que levaria o país a esse tipo de exigência. Então, com base nisso, nós estamos tendo um reforço para o argumento de se andar rapidamente propostas como a do PLS-130. E ele, inclusive, está andando de maneira um tanto desconexa dos outros temas. Percebam que a resolução do Senado é algo que depende exclusivamente do Senado, não depende de sanção. No momento em que ela for editada e promulgada, a resolução, automaticamente ela passa a ter vigência, provavelmente vai ter um vacácio, mas terá vigência imediata e o que for deliberado pelos senadores, ele terá efeito para todo o país. Eventualmente, a gente pode ter, talvez, um desenho não muito razoável para todos os estados, na leitura de cada um dos estados, em relação àquilo que imaginavam como sendo o ideal. O conteúdo da PSV, como vocês sabem, é dizendo claramente que qualquer tipo de benefício, aí ele lista até de maneira quase exaustiva, isenção, incentivo, redução de alíquota, base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento, ou outro benefício fiscal relativo concedido sem a pré-aprovação em convênio, se lembrado no âmbito com fase, é inconstitucional. Então, fundamentalmente isso. Logicamente, depois de editada uma súmula, como vocês sabem, militam no direito, sabem que nós passaremos a ter sempre discussões sobre qual é o benefício que, de fato, está alcançado pela súmula. Evidentemente que nós teremos, talvez, nomes um pouco diferentes, regimes especiais com características específicas, e nós podemos aqui ter uma discussão quase interminável. Então, evidentemente, aqui é um campo fértil para muitas polêmicas e muitas discussões no momento seguinte à sua edição. Essa proposta de súmula já está pronta para ser apreciada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável, concordando com o texto apresentado. A pauta de julgamento depende única e exclusivamente do presidente do Supremo Tribunal Federal. A pauta é ele quem faz. Evidentemente, ele deve estar procurando o momento adequado para fazer isso. Tem pleitos de toda a ordem, hora para colocar em julgamento e hora para não colocar em julgamento. Nós temos um problema em relação à modulação de efeitos. Será que teremos uma modulação de efeitos na PSV 69? É uma dúvida que fica. Nós tivemos um precedente recente. Duas ADINs. Aqui está mencionada apenas uma, mas teve uma segunda que foi julgada também, acho que agora em março, se não me falha a memória. Uma DI contra um dispositivo do Ceará, que dava benefício para a pessoa com deficiência física e foi julgada inconstitucional, mas teve a modulação de efeitos para sua valia apenas a partir da sua edição, permitindo que todo o passado, então, fosse considerado válido. E essa mais recente, a do Paraná, causou um pouco mais de discussão no meio jurídico. A anterior também, mas como era uma coisa muito pontual, um benefício tipicamente interno, não trouxe tanta discussão. Mas essa DI do Paraná, que foi relatada pelo ministro Barroso, ela disse que os efeitos da inconstitucionalidade passariam a vigorar somente a partir da decisão, deixando o passado, então, sem nenhum tipo de exigência, validando, convalidando o benefício em relação ao período anterior. Pode ser uma sinalização. Evidentemente, a argumentação que foi usada pelo ministro Barroso foi que houve uma demora muito grande no julgamento da ação, mas nós temos lá, acho que mais de uma centena de ações esperando também. Então, muito provavelmente, talvez a gente tenha que conviver com essa linha de interpretação. Ainda assim, para o Estado que concede o benefício e para o contribuinte envolvido, ter a morte do benefício a partir da sentença realmente é alguma coisa que apavora os Estados mais guerreiros. Então, por conta disso, a gente sabe que esse é um assunto que ainda deve render muita discussão. E é evidente também que nós sabemos que, para o quórum de modulação, nós teremos que ter, no mínimo, oito ministros votando favoravelmente, se não me falha a memória. Nós tivemos também, recentemente, isso agora da semana passada, uma liminar no Recurso Extraordinário do Distrito Federal, cujo ministro Marco Aurélio concedeu a liminar, no sentido de dizer que não seria possível uma lei estadual, ainda que com base em convênio do CONFAS, fazer a remissão de débitos fiscais decorrentes de benefícios que foram declarados inconstitucionais. Aqui entra também um conflito. Nós temos uma cláusula no convênio 70, dizendo que o convênio 70 se aplicará, inclusive, para os casos que foram desconstituídos judicialmente por decisão ou do Supremo ou de outro tribunal. Então, aqui nós teríamos, talvez, uma oposição bastante evidente já com o dispositivo que nós temos no convênio 70, de que a convalidação também se aplicaria aos benefícios que foram declarados inconstitucionais em algum momento. Um rápido comentário sobre a emenda complementar 87-2015. Aqui a gente já muda de assunto. Voltamos novamente para o Congresso. Acabou de ser aprovado. Aqui tem uma certa discussão que pode se tornar algo de debate no âmbito jurídico, que é justamente a nova forma de tributação do comércio. Isso foi decorrente de um aumento expressivo do comércio eletrônico, a redução do comércio presencial, e fez com que vários estados passassem a reclamar da regra constitucional que estabelecia que o ICMS fosse exigido somente e ficasse como receita do estado de origem, não atingindo o estado de destino. As soluções que tinham sido engendradas por vários dos estados, como vocês sabem, foi o protocolo 21-2011. São Paulo não é signatário. Nós tínhamos 18 ou 19 estados apenas que foram signatários do convênio 21-2011, mas ele já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E a PEC-197-2012, que se transformou na emenda constitucional 87-2015. Foi decorrente, como o Tosse lembrou, de acordos no CONFAS, o primeiro deles lá em Teresina, na centésima, quinquagésima, terceira reunião do CONFAS, um acordo que foi costurado muito minuciosamente lá no CONFAS de Teresina. E agora, na centésima, quinquagésima reunião, agora em Goiânia, foi também endossada a regra de transição, que já tinha sido estipulada em Teresina, mas, como atrasou a votação do projeto, houve aí um problema e ele ainda continua presente na redação final. Nós imaginávamos até que o Senado ia fazer uma correção de redação, mas não fez. Então, basicamente, nós estamos definindo que a partilha do ICMS nesse tipo de operação se dê na maneira como hoje é feita na operação com contribuinte, é exatamente igual. A alíquota interna de destino versus a alíquota interestadual, que serve para a cobrança do diferencial de alíquota, abrange não só as operações com comércio eletrônico, é importantíssimo nós lembrarmos disso. Hoje o comércio direto com não contribuintes é muito intenso entre os estados. Imaginem vendas para construtoras, instituições financeiras, condomínios, hospitais, órgãos públicos, enfim. Nós temos, então, uma infinidade de operações com não contribuintes. A regra vem trazer uma certa pacificação sobre esse tipo de cobrança e convém que assim seja, convém que a gente não trate somente o comércio eletrônico como uma exceção e passemos a tratar de maneira, digamos, mais estruturante a solução do problema. E houve um problema em relação à questão da transição. Foi criado um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias e que prevê uma transição de 20% ao ano. Então, a diferença entre uma e outra tributação, no primeiro ano seria, lá na legislação está 20% e 80%, no segundo ano 20% para o estado de destino, 80% para o estado de origem, depois ela vai crescendo para o estado de destino 40%, 60% e assim sucessivamente. Ocorre que, ao invés de, na redação nós termos, no primeiro ano seria 20% e 80%, no segundo 40% e 60%, estabeleceu-se que no ano de 2015 será 20% e 80%, no ano de 2016 será 40% e 60% e assim sucessivamente. A emenda claramente traz que a produção dos efeitos se dá a partir de 2016. Por quê? Uma emenda constitucional não precisa ser, não precisa atender ao princípio da anualidade, como vocês sabem. Contudo, ela gerará necessidade de edição de leis estaduais. Essas, sim, é que estarão sujeitas ao princípio da anterioridade, ou, eventualmente, até a noventena. Portanto, a emenda trouxe um dispositivo semelhante àquele que se usa para a anterioridade, até mesmo estabelecendo uma possibilidade de noventena. Então, ela diz claramente que entra em vigor em 2016 ou após 90 dias, caso ela esteja muito próxima do início de 2016. E aí criou um problema. Nós temos uma oposição em relação ao comando que tem na transição. A transição já começaria em 2015. Há várias leituras possíveis. Eu sei que os senhores são especialistas em interpretação de legislação e nós teremos várias interpretações possíveis. A que estamos preferindo dar é a de que, para o ano de 2016, quando entrará em vigor de fato a emenda complementar, nós trabalharemos com a faixa de 40 para o estado de origem, 60 para o estado de ensino e assim sucessivamente. Então, essa é a discussão, digamos, de âmbito jurídico, que pode, digamos, ser exacerbada de alguma maneira, em algum momento, porque aqui nós estamos falando de relações federativas entre um estado e outro. Mas, como interveniente necessário, nós temos aí o contribuinte. E aqui, evidentemente, vai ser um campo também fértil para polêmica em relação a esse assunto. A legislação paulista, já estamos com um projeto de lei, estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa, no sentido de fazer a previsão já para 2016, e vamos mencionar apenas dessa faixa em diante. E aí, evidentemente, se houver algum tipo de polêmica, vamos ter que discutir mais amplamente. Um pequeno texto final, uma pequena parte final que eu gostaria de comentar com vocês seria no aspecto das comparações do convênio 70 com a PRS-1-2013. Convênio 70, esse convênio chamado programático, vamos dizer assim, que estabelece uma intenção dos estados em celebrar um convênio naquela modalidade, no caso de ser resolvida a questão do quórum, seja pela unanimidade ou, se não conseguir se resolver pela unanimidade, com uma lei do Congresso que estabeleça a possibilidade de um quórum relativizado. A propósito, o quórum relativizado também pode render ação direta de inconstitucionalidade. Há teses bastante sólidas no sentido de que a unanimidade é um retrato do princípio federativo, da autonomia federativa. Portanto, nós estaríamos diante de uma cláusula pétrea e teria toda uma discussão, como os senhores sabem, evidentemente não quero aqui nem defender nenhuma nem outra posição, mas sabem que nós podemos ter uma discussão enorme em relação à questão da unanimidade. Mas, voltando ao que nos interessa aqui, no contexto, então, do convênio 70, já foi comentado pelo Tosso, vou passar por cima, mas nós temos, então, uma proposta no convênio 70 de um anexo em relação às alíquotas, ou seja, os estados que são signatários do convênio, hoje já 23 estados, com a expectativa de entrar o 24º estado em breve, nós já teríamos, então, todos esses estados concordando com uma trajetória de redução de alíquotas, inclusive para as exceções. E o que nós temos lá no Senado reflete a vontade dos senadores, evidentemente. Não exatamente a visão de cada um dos estados. Na época foi levado já uma ponderação com os senadores nesse sentido, mas é um pouquinho diferente. Onde estão as diferenças aqui? Aqui nós temos o convênio 70, e aqui o PRS 1, 2013, como foi aprovado na CAI do Senado. Só para saber, ele foi aprovado em maio de 2013, na CAI do Senado, foi para o plenário, ficou parado até dezembro de 2014. No final do ano passado, ele foi levado para duas outras comissões, a CDR, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e também para a Comissão de Constituição de Justiça. O que o Tosso mencionou é o relator na CDR, que é o senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso, e que vai fazer a relatoria. Na semana que vem vamos ter duas audiências públicas para discutir esse tema lá. Provavelmente um dos temas essenciais vai ser justamente essa diferença entre o convênio 70 e a PRS 1, 2013, como está hoje aprovado. As diferenças estão aqui identificadas em vermelho. Olha, nós temos aqui, por exemplo, na trajetória norte-nordeste-centro-oeste e Espírito Santo com direção a sul-sudeste, nós temos que todas as alíquotas pela PRS 1, 2013, seriam de 7% ao final da trajetória. Então não faria distinção dos tipos de benefícios como nós temos aqui. Basicamente seria o quê? As operações de comércio. Os estados são contra justamente o que vai permitir que uma mercadoria saia do sul-sudeste a 4% e volte a 7%. Então nós teríamos aí uma, digamos, nova modalidade de guerra fiscal ou de elisão ou de, queiram o nome usar o que quiserem, nós já teríamos um verdadeiro problema aqui. Então os estados concordaram com essa tese justamente porque os 7% nessa trajetória para produtos agropecuários ou industrializados nos estados de origem, de fato cria valor, que cria emprego, cria circulação econômica muito mais relevante do que uma operação de comércio que pode muitas vezes ser uma mera troca de notas fiscais, isso falando sempre o melhor. Logicamente também não gostamos, ninguém gosta muito das exceções, gás natural e zona franca, mas o fato é que isso está como um fato presente. E os estados, então, a única coisa que conseguiram foi reduzir um pouco as diferenças. Então percebam que zona franca e gás natural, lá no Senado, no caso da zona franca, é tudo é 12%. No caso do gás natural, como tem produção no sul-sudeste, evidentemente que fizeram que nós chegássemos ao final da trajetória com alíquota de 7%. Fosse mantida a sistemática atual em relação às operações nessa trajetória. Sul-sudeste, norte-nordeste, centro-oeste. Na situação oposta, é 12% sem discussão. Nas conversas do CONFAS, conseguiu trazer isso para 10% e no sul-sudeste vai ficar, então, a mesma alíquota geral, que vai ser 4%. No caso da zona franca, a divisão que o Tosse já mencionou, para produtos de informática, 7%. Os produtos de informática têm um equilíbrio muito sutil de competitividade por conta da lei de informática, tanto benefícios federais quanto estaduais. Então, acabou-se chegando um acordo com a Amazonas de fazer a 7% e para os outros produtos ficaria a 10%. Nós temos comentado que a Amazonas fica numa condição excepcional perante os vizinhos, até mesmo o próprio Pará, porque, evidentemente, vai poder mandar esses outros produtos que tenham PPB lá na zona franca de Manaus, processo produtivo básico para industrialização, e podem trazer a 10%. As áreas de livre comércio, no caso do Convênio 70, ela trata na regra geral. Seja a regra geral de 4% nas remessas entre os estados da região, seja nas remessas para o sul-sudeste a 4%. Então, aqui é tratado igual. Lá, na PRS1, ela é tratada como as operações do Una Franca, exatamente igual. Vocês podem perceber que esses dois quadros são exatamente iguais. Então, essas são as principais diferenças que nós teríamos do Convênio 70. Acho que aqui terminamos a nossa fala. Espero não tê-los cansado. Certamente passei do horário, mas, como tinha uma autorização em branco do Eurico, é isso. Ficamos à disposição para as perguntas. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto